Meus caros, sobre a infantilização da mentalidade dos portugueses e dos europeus em geral também, duas ou três palavras, esta é a capa da revista Sábado que acabei de receber na minha caixa do Correio. Vladimir Putin é denominado de o tirano e aparece aqui um desenho em que ele fica bastante semelhante ao Drácula, a imagem que nós conhecemos do Drácula. É verdade que Vladimir Putin é um ditador, é um tirano, é um autocrata e há até quem lhe chama de fascista, nazinho, diabo 4. Tudo isto é verdade, mas o problema é que não é de agora. Putin não se transformou agora num tirano, não se transformou agora num ditador, não se transformou agora num fascista ou num comunista, que é a única coisa que ele assume que é, é um comunista. Ele chama os outros de fascistas, nazis, porque ele é comunista e bem sabemos que o fascismo está equiparado ao comunismo desde 2019. Quanto a mim, erradamente. Equiparação é essa que é errada, porque o nazismo matou 6 milhões de judeus, segundo dizem, e o comunismo matou mais de 100 milhões, talvez 120 milhões, é 16 vezes mais, pelo menos. E como se isso não chegasse, em todos os manuais de história, do ensino básico, pelo menos, e em todas as televisões, só se condena o nazismo. Nunca, por nunca ser, se condena o comunismo, que matou 16 vezes mais, pelo menos, e tudo gente inocente. Vladimir Putin é agora vendido ao povo como se de repente tivesse chegado à Terra, numa nave espacial, e tivesse começado agora a fazer as neiras. Não. Não é agora que ele está a começar a fazer as neiras, meus caros. Há 20 ou mais anos que ele faz as neiras no mundo. Ele envenena os seus opositores. Ele faz desaparecer todos quantos o criticam. Ele é antidemocrático, no sentido de que todos sabemos que as eleições russas são uma fraude, pegada. Aliás, como as chinesas, ninguém fala disso. Tudo quanto é comunismo é uma fraude, pegada. E, portanto, esta demonização de Putin, agora, neste momento, que ele invadiu a Ucrânia, só serve para uma coisa. Desculpar aqueles que, durante os últimos 20 anos, fizeram negócios, chorudos negócios, de milhares, de milhões por mês, com este mesmo político que agora é considerado como o tirano. Mas que, entretanto, ele nada mudou. A senhora Angela Merkel, que era considerada pelos seus pares como a maior política da nossa geração, depois dos grandes monstros políticos terem morrido, como o Helmut Schmidt, por exemplo, a Vila Ibrante, o Helmut Kohl, e já não falo no Gerhard Schroeder, pela simples razão de que foi este o antecessor de Angela Merkel, mas de tão amigo de Putin, tornou-se, faço-lá saber como, o presidente da Nord Stream AG, que, como sabemos, é multinacional que gera o fluxo do gás natural que vem da Rússia para a Alemanha e de mais países do centro europeu. Portanto, estamos a assistir, meus caros, a uma campanha mundial, ou pelo menos ocidental, de branqueamento, de lavagem de responsabilidades de, pelo menos, estes dois chanceleres alemães, o Gerhard Schroeder e a Angela Merkel, que em muito contribuíram para não dizer que foram decisivos para o desenvolvimento e para a escala, para as proporções que tomou este ditador, este autocrata, que é preciso dizer que sempre o foi, mas que realmente, com o consulado destes dois chanceleres e com os milhares de milhões que estes dois chanceleres lhe ofereceram de mão beijada, realmente, este pequeno tirano transformou-se, provavelmente, no maior tirano da humanidade. Enquanto o miserável jornalixo português, por exemplo, mas não foi o único, se ocupava em demonizar Donald Trump, enquanto endeusava, ao mesmo tempo, ditadores como Putin e como Xi Jinping, tanto um como o outro destes dois últimos, estavam a tratar da sua vida, uma vez que a sua imagem estava a ser lavada, branqueada, todos os dias, no Ocidente. Um Ocidente completamente capturado por uma narrativa esquerdoida, por parte não só de alguns governos, que por incrível que pareça até são governos de direita, por essa Europa fora, mas também pelo jornalixo, que achou que devia seguir a moda do globalismo, da esquerdoidice, das ideologias de género, dos efeitos de estufa e de outras tretas que tais, que apenas servem para encher os bolsos da ONU e de todos os outros Estados em milhares de milhões em impostos que recebem por ano, à custa sempre do mesmo, o povo cada vez mais desinformado, cada vez com menos acesso a toda a verdade. Se o Hitler foi um dos principais genocidas do século passado, não sozinho, também com Stalin, nunca esquecer, e Mao Tse Tung, foram bem piores do que ele. Neste século, o principal genocida, na minha opinião, e até agora, é o jornalixo. Jornalixo pago pela esquerdopatia, seja lá por Jorge Soros ou por quem for, mas alguém paga aquilo. Eu não acredito que seja apenas a promessa de manutenção de emprego que faz com que todos os jornalistas, de repente, se tenham virado para a esquerda, todos eles a lamberem as botas a um Putin e a um Xi Jinping. Eu não acredito que seja apenas pela promessa de manutenção de emprego ou pela dificuldade que terão em arranjar outro se não lamberem as botas a estes ditadores e à sua escomalha. Mas, de repente, desde a semana passada, tudo mudou. Aqueles que eram os melhores habitantes do planeta, os dois maiores ditadores do século XXI, de repente, pelo menos um deles, tornou-se o pior vilão, o pior demónio. Falta conhecerem o outro. Falta estudarem o outro, que é bem pior do que este, meus caros. Mas, descobrindo que este, afinal, já não é o santo e, pelo contrário, é o pecador maior, já estamos a dar passos no sentido, no caminho correto. Realmente, Putin nunca foi um santo. Foi sempre um estadista com um cérebro frio, gélido, para quem as pessoas nunca importaram minimamente, a começar pelo seu próprio povo. Para ele, mandar 5 mil ou 50 mil para a morte não é importante. Tanto faz. Desde que façam parte do seu jogo geopolítico, enfim, são danos colaterais, ele não vê as pessoas como... gente, ele vê as pessoas como números, aliás, como o comunismo sempre fez. No comunismo, as pessoas são meras peças de uma coisa muito maior e é-se assim o deus deles, das sociedades, que é o Estado. Putin nunca enganou ninguém. Sempre foi o mesmo. Sempre usou as mesmas técnicas de afastamento, de tiranização dos opositores, de ausência total de democracia, de presença absoluta da força bruta e da desvalorização do humanismo. As pessoas e os povos para ele sempre foram descartáveis. Foram sempre peças e nada mais do que peças num tabuleiro de xadrez gigante que ele joga. Putin está apenas a continuar a ser coerente. Não alterou um grau no seu rumo, não acrescentou uma vírgula ao seu discurso de sempre. Ninguém tem culpa que andássemos todos distraídos, que a Europa andasse distraída, porque na América, pelo menos na América, havia um louco, entre aspas, que chamava a atenção para isto. Num destes meus últimos vídeos, eu trouxe e traduzi a reunião que Donald Trump teve com um dirigente da NATO, perguntando-lhes como é que era possível que os países da Europa estivessem a dar milhares de milhões à Rússia por ano e depois estivessem a pedir à NATO para os defender da Rússia. Aqui, meus caros, só se deixou enganar quem quis. E eu até acho que nem foi o caso das pessoas se deixarem enganar. Eu acho que foram as pessoas que se quiseram enganar a si próprias. Os líderes portugueses e europeus quiseram se enganar a si próprios. Recusaram saber o que existia e quiseram imaginar um cenário completamente diferente daquele que para todos era claro e real. Putin sempre foi Putin. Não foi agora que ele começou a envenenar ninguém. Não foi agora que ele começou a afastar ninguém. Nem foi agora que ele começou a ser ditador. Ele é ditador desde o tempo da KGB. Na altura, ele não podia ser muito mais do que o que era, mas o espião, o militar, um indivíduo que era o braço direito de Yeltsin e que sempre viveu no ambiente e na atmosfera da União Soviética, um indivíduo que viu tanta gente morrer e soube como é que eles morreram. E muitos morreram, se calhar, às ordens de alguém vem ao dele, não pode, não pode, no momento, ficar com o coração mole. Quem tem o coração mole, mas tem o cérebro ainda mais mole, desculpem-me, foram os políticos europeus que passaram a sua carreira a tentar tratar das suas próprias vidinhas, a tentarem amelhar as suas fortunazinhas pessoais e, entretanto, deixaram que este monstro tomasse as proporções que tomou. E agora, meus caros, não há forma nenhuma de o controlar, porque a única hipótese que haveria seria uma guerra nuclear global e isso mataria toda a gente. Portanto, esse caminho não será seguido com certeza absoluta por ninguém. Aqui ninguém é estupido, esse ponto. Já bastou a estupidez que nos invadiu durante os últimos 20 ou 30 anos. Putin é o que sempre foi, Angela Merkel tem culpas no cartório e muitas, não é realmente a melhor política do mundo, pelo contrário, o seu antecessor pior ainda e agora estamos todos a pagar por aquilo que eles fizeram. Fecharam as centrais nucleares alemãs, fecharam as centrais térmicas, começaram a comprar gás em Catadupa à Rússia, e encheram a Rússia de dinheiro. Podemos dizer que esse dinheiro foi quase todo empregue em armas e são essas armas agora que nos ameaçam a nós, civilização ocidental, àqueles que lhe deram milhões a ganhar. Estes agora olham para a Rússia e veem os mísseis apontados para si próprios. E agora, Angela Merkel? E agora, Schroeder? E agora, comunidade política democrática da Europa? O que é que há a fazer? A resposta é simples, nada. Se fizerem alguma coisa, é pior. A besta tomou proporções tais que qualquer coisa que se faça agora contra ela diretamente é, como diz o brasileiro, cutucar a fera, é pior. picar a fera é pior. O que há a fazer é tentar minimizar os danos colaterais, receber aquela gente toda que quiser sair de lá e que está a sair de lá, não sei como, mas temos que a receber, e tentar limitar por aqui os prejuízos. Mas desde já vos digo que, enquanto Putin não estiver satisfeito, e estar satisfeito é retomar praticamente toda a área da União Soviética, ele não vai descansar. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter outro grande problema com Putin e a nossa única esperança, meus caros, a esperança do mundo civilizado, é que ele ou fique incapaz ou que alguém o incapacite. do mundo civilizado, o que alguém ou o afiliou? Do mundo civilizado,